E um casal foi preso na PR-445 com uma motocicleta furtada. A PM chegou até o veículo por causa de um rastreador. O trabalho da PM foi rápido e a Honda Titan recuperada no mesmo dia do furto. A abordagem foi feita no quilômetro 32 da PR-445, na altura do distrito de Lerroville. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante. A moto tinha rastreador, o que contribuiu para o sucesso da ação policial. A Patrulha Rural estava em patrulhamento lá nas proximidades de Itamarana, Lerroville, quando receberam o comunicado de que essa moto havia sido furtada aqui na região de Londrina. O detalhe é que essa motocicleta tinha rastreador, os passos, os pontos, o trajeto que esse veículo estava seguindo foi repassado ao Copom, que consequentemente estava sendo informado às equipes nas ruas. A viatura foi para a rodovia PR-445 e fez a abordagem de um casal suspeito que estava transitando com o veículo. Eles estavam com uma micha, o objeto que foi utilizado para fazer a ignição direta nesse veículo. Alguém questiona, será que a mulher sabia? Não tem como não saber. Eles vieram para a cidade, sabe se Deus lá, como e com o quê, mas voltaram com o transporte. Ainda mais, o homem fez uma ignição direta nesse veículo, não teria como ela não perceber. Então, a princípio, trata-se de um casal que tinha conhecimento, estão envolvidos não só num relacionamento, mas também unidos no crime para fazer coisas erradas. O casal recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia local juntamente com essa motocicleta que foi recuperada e logo em seguida entregue para o proprietário. Não deu nem tempo do rapaz sentir o motor, o giro ali do veículo e já foi detido preso. Ação imprudente que gerou responsabilidade por parte do Estado fazendo a detenção e a recuperação dos objetos. A moto recuperada foi levada para o pátio da Central de Flagrantes. Já o casal preso será investigado pelo crime de receptação. No entanto, ao avançar dessas investigações, não é descartada a hipótese de eles também responderem pelo furto. Porque a gente não tem imagens nesse primeiro momento deles furtando, nós não temos testemunhas de que foram eles que furtaram. A princípio, como é natural, eles são apresentados como receptadores. Mas o fato do veículo ter o rastreador pode já induzir, denotar que eles seguiram de um ponto do A ao B sem nenhuma parada. Isso já pode significar que eles mesmos cometeram o furto e acabaram então se evadindo com esse veículo sem repassar ou sem pegar de ninguém. Ou eles mesmos podem até mesmo afirmar que fizeram esse furto. A pena não tem muita variação. Dizendo que é receptador, dizendo que é o autor do furto, não vai ter muito significado nessas questões.